Superintendência Regional de Polícia Civil, estou ao lado do delegado doutor Luiz Antônio, quero bater um papo com ele. Doutor, nunca se prendeu tanto, nunca se cumpriu tanto o mandato de prisão, principalmente de pessoas de outras cidades, de outros estados, que acabam se escondendo aqui na nossa região, achando que estão se escondendo da lei, que não vão ser pegos, mas que agora estão sendo presos. Aqui em Redenção teve dois casos, teve em Kumaru do Norte, enfim. É verdade, Neto, a Polícia Civil tem feito um empenho enorme agora, com a nova nomeação dos novos policiais civis, delegados, escrivães, investigadores, papiloscopistas, para incrementar o nosso serviço de investigação, nossa atividade de fim de polícia judiciária. Estamos aí, os policiais civis estão empenhados na confecção dos procedimentos policiais e no cumprimento de mandados de prisão, que nós temos tanto aqui da nossa comarca, como também de outros estados que também chegam para a gente, para a Polícia Civil. E em cima disso, nós temos desenvolvido ações, aí os delegados, todas as equipes dos municípios aqui da Regional do Araguaia Paraense, estão empenhados no cumprimento. Então nós tivemos aí resultados satisfatórios aí no último mês, com o cumprimento de vários mandados de prisão, especialmente de outros estados. E também nós esperamos agora em breve também desencadear outras operações com os policiais, principalmente no combate ao tráfico de drogas, que é o nosso primeiro item no combate à criminalidade, que é onde nós acreditamos que se originam todos os demais crimes, principalmente homicídios, a questão de roubos, furtos, receptações. Então isso tudo aí a gente tem incrementado e cobrado, junto aos demais delegados da Regional, uma atenção especial nessa questão do combate ao tráfico. A chegada do doutor Martoni no departamento de homicídio tem ajudado bastante, que a gente da imprensa estamos acompanhando. Tem o caso do fluencial do YouTube lá do Rodrigo, que foi morto brutalmente. Nós temos também aí o caso do primo, nós temos um caso que aconteceu ali na Santa Tereza. E a chegada do doutor Martoni, ativação do departamento de homicídio, o senhor acredita que está ajudando? Com certeza, não tenha dúvida, não só ele na delegacia de homicídios, como também os demais delegados no plantão aqui da Depol de Redenção, os delegados do expediente, os delegados das demais delegacias da nossa região. Hoje todos os municípios possuem delegados, possuem novos servidores. Isso tudo, como eu disse, já incrementou muito o serviço de investigação. Nós temos aí casos de homicídio, que é o crime contra a vida, que eu acho que é o pior que tem. Nós conseguimos aí, num breve espaço de tempo, esclarecer a questão do latrocínio que foi vítima ao Rodrigo. O autor já está preso lá no estado da Bahia, agora só falta o recambiamento, que está por conta da Secretaria de Administração Penitenciária. E nós temos o caso do primo, que também as investigações estão bem sob o controle do delegado Martoni, que tem diligenciado constantemente para tentar esclarecer logo e efetuar a prisão dos suspeitos, que já pesam contra ele mandados de prisão temporária. Eles são considerados foragidos, doutor? Com certeza, tanto a Dilsa como o Darcy são foragidos. Então estão com prisão temporária decretada. Temos o caso da situação do duplo homicídio que ocorreu às margens lá do cemitério no mês de abril, um casal que foi brutalmente assassinado, que também as investigações estão em andamento. E temos casos também ali do posto terra, como você mesmo falou, do cidadão que teria tentado contra a vida de outro ali e também está com inquérito em andamento. Então a Polícia Civil tem feito o trabalho dela, juntamente com o apoio da Polícia Militar, que também está no trabalho ostensivo. E a gente espera que os trabalhos continuem fluindo dessa maneira. A Polícia está aí para proteger, para servir e proteger a sociedade. Usem o Disque Denúncia através do 181. É muito importante o 181, tem auxiliado muito com denúncias anônimas, situações de tráfico de drogas, foragidos, isso tudo, essas informações ajudam muito a Polícia Civil. E a gente espera que a população continue utilizando essa ferramenta, que não é identificável, a pessoa pode ligar tranquilamente, não será identificado. E qualquer outra situação nós estamos aqui também à disposição. A Polícia Civil está aqui para servir. Vale ressaltar, a gente acompanha o trabalho do Dr. Luiz Antônio há muito tempo, principalmente como superintendente. Quem está assistindo a gente, Dr. Luiz Antônio tem um cuidado muito grande de auxiliar seus delegados, de coordenar. E muita gente pensa que é só redenção. E não, são vários municípios que compreendem a superintendência e o senhor é líder. É verdade, aqui em redenção nós temos o delegado Carlos César, que é o nosso diretor, um excelente delegado, competente, está aqui como delegado municipal. Temos a delegada Aline, que está como auxiliar, assistente da Depol também. Temos delegados novos também no plantão, que estão ali empenhados, desenvolvendo excelentes trabalhos. E temos também aqui, como eu disse, delegados de outros municípios, Conceição, Santana, Santa Maria da Barreira, Cumaru, Pau D'Arco, Floresta, Adean também, constantemente com uma demanda muito grande, o pessoal da Adean constantemente fazendo um trabalho brilhante ali, que não é fácil. Então a gente procura ajudar um pouco com a experiência, muitas vezes. Então a gente está aí coordenando esses sete municípios. E a gente espera que a gente possa aí desenvolver um bom trabalho, auxiliando esses novos policiais. Muito obrigado, doutores Antônio. Parabéns pelas explicações. E é isso aí, gente. Um apanhado do que está acontecendo no momento na segurança pública e no que diz respeito à polícia civil, polícia militar, as polícias que mantêm a ordem na nossa região. Eu volto aí nos nossos estúdios.